A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora, nossa querida Maria, também gostaria que estivesse aqui presente. Os seus filhos, Nora e netos, e bisnetos, por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Amigo para sempre Senhora Marise Responsável pela reserva do salão E que por motivo de saúde de seu esposo Não pôde estar presente Agradeço a minha cunhada Dair Que aceitou comemorar comigo Seu aniversário de 71 anos Um agradecimento especial A minha querida amiga e ex-presidente do GAPS Mas para mim sempre presidente A Lucie e sua filha Patrícia Responsáveis por toda a ornamentação e decoração Desde a entrada até o salão de comemoração E que não mediram esforços Para que tudo saísse dentro do planejado por elas E por fim Agradeço a minha esposa Maria do Carmo A quem eu trato de cheiro com carinho Por ser minha cúmplice Durante 58 anos Trata-se de uma pessoa amiga Companheira Amável De um coração enorme Não só comigo Mas com seus amigos e familiares Sempre me apoiando e me incentivando Em todos os meus sonhos Obrigado cheiro Beijos Obrigada a todos Obrigada a todos Nesse momento então eu peço A gentileza do nosso músico Marquinhos Que faça uma mensagem musical A nosso querido Valcino Obrigado a todos Obrigado a todos E um bom Uma boa festa Boa noite Você meu amigo de fé Meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos E tantas jornadas Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda receita Nossas curvas se acham Nossas formas se encaixam Na medida perfeita Este amor é pra nós Este amor é pra nós A loucura que traz Este sonho de paz E é bonito demais Quando a gente se beija Se ame se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Suplicando e te peço Para o meu padecer Vou mudar Mais diante E quantas lembranças Me foi a chorar Eu devia sorrir Eu devia Para o meu padecer Vou mudar Vou mudar Vou mudar Vou mudar Vou mudar Vou mudar E te beijem Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Se vai beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Como eu sou Se faz Como eu Minha Minha E Minha 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 Qu tasks Continues No ショ Amém. 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 Acontece que a mulher que flore o meu caminho me tornou a meri, chegarei. Amém. 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 É uma maneira que a moçada vai traçar. Ahit timpada, vejailer. Segura o mostarda Eu sou homem em distância O nascimento da minha irmã E a pele de criança A pele de criança Eu caia no meu rosto E me caia no meu rosto Mas eu quero tudo de mim Eu pedi uma cantada Sempre atendia a gostar O meu rosto e o meu rosto Segura o mostarda Mandando pra mulher É disso que eu quero É disso que eu quero Amém. Amém. E é uma maneira que a moçada vai atrasar. Segura a moçada. Fala aí, nós p'ra canavaré! Eu sou um bebê de estêncil, O nascimento da minha mão, E há de vida de criança, A amor para a profissão. Meu cabelo não sobe, Eu nunca vi meus olhos, Mas eu quero um cabelinho. Eu pedi uma cantada, sempre aprendi a gostar O meu Deus que me ensina Churrasco, oxe e ralho, mandando pra mulher É disso que eu quero gostar, é disso que eu quero gostar Churrasco, oxe e ralho, mandando pra mulher É disso que eu quero gostar, é disso que eu quero gostar Tu sim é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Meu pai não quer que eu case Só me quer namoro Eu vou perguntar ele, eu vou perguntar ele, porque ele se casou New York, New York, New York O que você quer dizer, eu vou perguntar ele, porque ele se casou New York, New York, New York O que você quer dizer, eu vou perguntar ele, porque ele se casou New York, New York O que você quer dizer, eu vou perguntar ele, porque ele se casou New York, New York 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá New York, New York I can't make it easy I can't make it easy New York, New York 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 Amém.